Os notebooks 2 em 1 são máquinas versáteis, ideais para quem quer praticidade e mobilidade. Dell, Lenovo e Acer são algumas das principais marcas nesse segmento. Para te ajudar na escolha, preparamos um guia com características que não podem ser esquecidas na hora da compra e um top 5 dos melhores notebooks 2 em 1. E lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão na descrição. Quinto lugar, notebook 2 em 1 Yoga. Modos diversos para se adaptar a você Se você está procurando por um notebook versátil, o Yoga C490 é a escolha certa. Ele vem com 4 modos de uso, que permitem girar a tela até 360 graus. Além disso, ele é compatível com a caneta Lenovo Active Pen, ideal para quem trabalha com design. Este modelo também tem um teclado retro iluminado, que permite o uso em qualquer ambiente. Para uma experiência de som mais envolvente, ele vem com alto-falantes JBL. Por fim, este notebook 2 em 1 tem um poderoso Core i7 de décima geração, que garante alta performance. Quarto lugar, notebook 2 em 1 Dell Spirion. Notebook 2 em 1 com placa de vídeo dedicada. Este notebook é o ideal para quem quer desfrutar de filmes, séries e jogos na melhor qualidade. Com tela de alta resolução e cores vibrantes. Além de som de primeira, você pode curtir o melhor do entretenimento sem sair de casa. Além disso, a placa de vídeo GeForce MX230 oferece um desempenho gráfico excelente, possibilitando rodar os jogos mais recentes sem problemas. E com 8 GB de memória RAM, você não precisa se preocupar com lentidão ou travamentos. Para quem busca um equipamento para trabalho, a caneta especial que acompanha o produto é um grande diferencial. Terceiro lugar, notebook 2 em 1 Acer. Performance excelente mesmo para os mais exigentes. Se você precisa usar um programa de edição de vídeo, mas tem dificuldade para rodar, este notebook 2 em 1 é a solução. Ele tem um processador Core i7 de décima geração e 16 GB de memória RAM, o que garante o funcionamento sem problemas. Além disso, ele tem um som surround para uma experiência mais imersiva. E com a caneta especial, é possível usar a tela de alta definição de forma prática e eficiente, para edições de fotos e vídeos. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades e dê o like. Dessa forma, você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Segundo lugar, Surface Pro 7. Leveza, rapidez, portabilidade. Se você deseja ter o melhor dos dois mundos, um notebook e um tablet, a Microsoft Surface Pro 7 é a melhor escolha. Ela é super leve, com apenas 800 gramas, tem 8 GB de RAM, SSD e ainda conta com um grande diferencial. O Kingston é um apoio na parte traseira da tela que permite a você apoiar o Surface Pro 7 em qualquer superfície. Com ele, a tela fica mais estável, o que é perfeito para quem gosta de usar a caneta. Não deixe de conferir essa opção incrível. Primeiro lugar, notebook 2 em 1 Acer Spin. Autonomia em grande quantidade e capacidade de armazenamento super. Se você quer liberdade de escolha para usar seu dispositivo como tablet ou notebook, o dispositivo com tela sensível ao toque e dobradiças de 360 graus é uma ótima opção. Ainda mais se considerarmos o processador Core i5 e o SSD como hardware de armazenamento, que juntos garantem um ótimo desempenho, com inicialização em apenas 14 segundos. Além disso, o som com o sistema Surround te proporciona uma qualidade sonora imersiva, com graves poderosos e controle de volume que mantém o som estável. É uma ótima opção para quem procura um excelente investimento. Acesse os links e saiba mais. Esperamos ter ajudado você a escolher o notebook 2 em 1 ideal para você. Não deixe de conferir os detalhes dos modelos e aproveite as indicações do nosso ranking para fazer ótimas compras. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir nosso outro vídeo sobre os melhores notebooks custo versus benefício.